Olá, minha gente. Estou agora aqui no Senado da República, no gabinete do meu co-religionário, o grande senador Eduardo Gomes, líder do governo do Congresso Nacional. O senador, apesar de ser do Tocantins, é um cuiabano de coração e tem nos ajudado muito a nossa administração em Cuiabá, especialmente no setor da saúde pública, na área da saúde, ajudando com recursos, investimentos e abrindo portas e construindo pontes na relação de Cuiabá com o governo federal. Hoje ele me convocou para estar aqui no seu gabinete, o que é uma honra para mim como prefeito da capital do estado, Mato Grosso. Quero cumprimentar a todos os amigos e amigas de Cuiabá, do Mato Grosso, nossa gente querida da capital Cuiabá. Estou aqui com o prefeito Emanuel Pinheiro, primeiro, para reconhecer todo o esforço que ele vem fazendo na obtenção de recursos, nas discussões sobre projetos estruturantes da cidade de Cuiabá e principalmente como representante nosso do MDB, numa capital brasileira, realizando uma grande gestão. Essa visita aqui hoje é apenas para reafirmar o nosso apelo feito pelo presidente Baleia Rossi, por todos os senadores do MDB, por toda a bancada do Congresso Nacional, que você continue sua luta. Aceite, nesse momento importante o seu trabalho como prefeito de Cuiabá, afinal de contas a administração pública não é fácil. Mas justamente agora, depois de muitos ajustes, a cidade de Cuiabá se vê ligada a novos projetos, financiamentos. É uma cidade que promete muito para os próximos anos como alternativa de qualidade de vida e renda ao cidadão do Mato Grosso, ao cidadão de Cuiabá. Então fica aqui o nosso compromisso público da bancada, do seu amigo Eduardo Gomes, como líder do governo, como amigo daqueles que trabalham e principalmente como é prioridade para o MDB Nacional a sua reeleição. Portanto, é uma convocação de amigos para que o Emanuel Pinheiro vá à luta nessa eleição, que é muito difícil nesse momento de pandemia, mas que até o dia da eleição que foi modificado, serviu para lembrar a gente que o compromisso é com 15. Então eu vim te pedir aqui, Emanuel, que você enfrente essa batalha, porque você é referência no nosso partido e é referência no nosso país. Bom, fico muito orgulhoso, hoje de manhã, com o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, agora com o líder do governo do Congresso, o grande senador Eduardo Gomes, de estarmos sendo aí uma gestão referência para o meu partido, fazendo essa convocação em nome da bancada federal. Então, o que me deixa muito orgulhoso, muito feliz e é mais um gesto da importância de Cuiabá para o MDB e para o Brasil. Então, estamos avaliando, estamos conversando com a família, com o nosso grupo e haveremos de... pode ter certeza, senador, que este apelo, esta convocação toca muito no meu coração e não serei insensível a isso não. Muito obrigado pelo apoio a Cuiabá e muito obrigado pelo apoio à nossa gestão. Muito obrigado, parabéns Cuiabá, vamos em frente no compromisso do dia 15.